Veja só Só porque você chegou Veja só Como um samba se pôs a tocar E a menina correu pra dançar Celebrar que o amor ficou Veja só Veja bem Veja vê Veja só Veja bem Veja Veja só Pequenina olha, estende a mão Pra acolher a dor na escuridão Em sincera doação Veja só Olhos verdes Veja 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 só Veja 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 Amém.